Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos ver algumas técnicas para trabalhar com educação ambiental. Sejam bem-vindos. Então, para que a gente possa se tornar uma sociedade consciente, que pratica com efetividade a proteção e a preservação do meio ambiente, a gente precisa se educar. Essa consciência ambiental, ela é construída através da informação que a gente recebe, essa informação precisa ser constantemente atualizada, mas ela se constrói também através das práticas. A gente já viu que a educação ambiental, ela pode ser oferecida de modo formal, através das instituições de ensino, não formal, que é um tipo de educação mais fora da escola e informal, que é aquela troca de experiências que a gente faz no dia a dia, tá? Ela deve contar com a participação de todas as pessoas. Então, nessa aula, a gente vai ver algumas técnicas para essa educação. Não existe uma fórmula para dar aula de nada no mundo, tá? Por quê? Porque tudo vai depender do público, né? Do seu aluno, tudo vai depender do seu contexto, ou seja, onde você está e tudo vai depender do grau de informação que a pessoa já tem, ou as pessoas já tem a respeito do que você está falando. Mas a gente tem algumas ideias aqui, algumas dicas, né? De técnicas que o professor pode adotar quando for trabalhar com um tema. O objetivo da educação ambiental é formar essa consciência ambiental, o comprometimento com as práticas do dia a dia, né? Preparar também o indivíduo para ser um multiplicador. O que é o multiplicador? É aquela pessoa que recebe a informação e espalha essa informação também, né? Capacitando a pessoa e capacitando a pessoa para espalhar as informações importantes sobre proteção. No artigo 10 da Política Nacional de Educação Ambiental, a gente tem dito que a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino formal. Só que isso quer dizer o quê? Que a educação ambiental, ela não é restrita a um espaço de tempo e nenhum espaço geográfico. Ela tem que ser feita o tempo todo por todo o mundo. Ela não pode parar. Então, por exemplo, as informações que a gente recebe aqui na aula sobre educação ambiental, elas são parte de todas as informações que vocês vão tentar buscar o resto da vida a respeito da prática de sustentabilidade. A primeira técnica que eu vou falar, ela está relacionada à escola e ao currículo. Primeiro, o espaço físico. Não dá para você falar de educação ambiental, não existe técnica que prevaleça se você não tiver um espaço físico sustentável. Então, precisa observar a escola e ver se a estrutura física condiz com o discurso. Então, o governo precisa construir escolas com materiais sustentáveis. O ambiente deve ser planejado para aproveitar ao máximo a ventilação e a iluminação natural, para não ficar dependendo tanto de luz, de ar-condicionado e mesmo do ventilador. Se possível, usar uma energia sustentável como a solar ou a eólica. Toda escola deve ser planejada de acordo com as leis ambientais e também de acessibilidade. Não vamos esquecer também a questão da acessibilidade. Deve haver gestão eficiente do consumo de água e de energia, saneamento e destinação adequada de resíduos. Então, a minha escola não tem material sustentável, ela não é construída de uma maneira legal, mas existem coisas que você pode adaptar ali dentro, como a coleta seletiva, não desperdiçar água, não desperdiçar energia, dar uma destinação adequada para todos os resíduos, para todo o lixo. Não desperdiçar papel, que é uma coisa que eu vejo muito em escola. Então, existem algumas técnicas, existem algumas atitudes que a escola pode adotar, que vão mostrar para o aluno que é uma escola preocupada com o meio ambiente, compostagem também, espaços verdes, jardins, hortas. Tem muitas ideias que dá para ser desenvolvidas dentro da escola. A gestão precisa ser uma gestão preocupada com a sustentabilidade, colocar em prática as ideias que são discutidas, estimular os alunos, estimular os professores a ter uma atitude sustentável e, principalmente, o currículo. O projeto político-pedagógico, que é o PPP da escola, ele vai planejar aulas, não aulas, ele vai planejar o currículo e como as aulas vão aplicar esse currículo. E ali precisa ter uma preocupação de inserir o tema meio ambiente, não só de forma teórica, informando os alunos, construindo aquela consciência ambiental que eu falei, mas também estimular práticas dentro da sala de aula e fora da sala de aula, através de projetos, de passeios e etc. Eu acredito que a principal técnica para ensinar sobre meio ambiente é você praticando sustentabilidade. O aluno, ele vai ver o que o professor está pregando, o que o professor está discursando, ele vai ver na prática. Não adianta você chegar lá e explicar todo o processo de compostagem, em todo o processo de reciclagem de lixo, as ações climáticas, a questão da poluição, o ciclo da poluição ambiental, o que é o buraco da camada de ozônio, se você, no dia a dia, não tem atitudes sustentáveis. Então, a sua teoria, o seu discurso, precisa estar de acordo com as suas práticas. Mesmo que, dentro da sua casa, você não seja totalmente sustentável, eu não consigo, pelo menos, pelo menos na escola, tente adotar uma atitude mais sustentável. Por exemplo, ensinar aos alunos a não desperdiçar água, sendo um exemplo, mostrando aos alunos como usar educadamente o bebedouro, as descargas, o chuveiro, leva os alunos para um passeio para a escola, mostra para eles o que eles podem fazer para não desperdiçar água. Vamos, em conjunto com os alunos, pensar em ideias para reaproveitar as águas da chuva ou a água que a própria escola usa. Usar material escolar biodegradável, plástico, isopor, o EVA, o glitter e algumas tintas são venenos para o meio ambiente. O EVA, que é um material comum na educação infantil, tem até curso para aprender a cortar, não pode ser mais usado, não pode. É um material extremamente danoso, isopor leva anos e anos e anos para se decompor. O plástico, a gente já tem informações sobre o plástico, a gente já sabe do que ele faz com o meio ambiente. O glitter, gente, o glitter tem glitter biodegradável, tá? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Tá? Mas tem um glitter que a gente usa em maquiagem, assim que a gente espalha pelo corpo, pelos materiais, que acaba com o meio ambiente. Vamos ficar atentos na escolha desses materiais. Eu vou falar aí no próximo slide sobre essa questão do material. Mas, por favor, não tem como você chegar e fazer todo um discurso sobre ambientalismo na sala de aula usando esse tipo de material, tá? Além disso, a gente pode economizar energia sempre que possível, sair da sala de aula, usar outros ambientes que não necessitem de tantos equipamentos eletrônicos. Então, tem o professor que sempre vai dar aula de meio ambiente e está trancado dentro da sala de aula. Não, vamos conversar com a escola já na hora de fazer o planejamento para fazer a aula fora da sala de aula. Não precisa ir para o bosque toda vez que for dar aula de educação ambiental. Mas pode ir para um jardim, pode ir para um espaço ao ar livre. Você vai estar ajudando o planeta economizador. Lógico, quando sai da sala de aula, desliga tudo, né? Estimular o aluno a deixar tudo ali dentro da sala de aula, até o próprio material escolar, para sentir um pouco mais a natureza. Manter a limpeza, recolher sempre o lixo, ensinar os alunos a fazerem o mesmo, formas corretas de descartar o lixo, reaproveitar os materiais. A gente tem ideias ótimas na internet de como reaproveitar o material escolar, o lixo da própria casa, o material orgânico, como, por exemplo, a compostagem, né? Então, é aquela coisa, reciclar, reutilizar e reduzir. Eu acho que esses três R são muito importantes para que a gente ensine para o aluno, tanto no discurso quanto na prática. E, por favor, sempre pesquisem ideias novas, ideias inovadoras, tá? Em educação ambiental. Existe uma infinidade de atividades na internet para desenvolver consciência ambiental em crianças, adolescentes e adultos. E elas estão sempre sendo ampliadas, sempre. Você acha uma série... Tem vídeo, tem práticas, tem plano de aula. Não adotem sempre o mesmo discurso, sempre o mesmo, porque chega uma hora que até desmotiva, tá? Estejam sempre atualizados a respeito das informações, principalmente em relação ao material escolar, tá? Essa questão do EVA mesmo é uma questão recente. Até 20 anos atrás usava, como eu disse, o EVA era o material mais popular na educação infantil. E hoje ele é um vilão. Então, estejam sempre atualizados em relação a isso para poder passar para os alunos. Então, voltando na questão do material escolar, o material escolar é muito importante que ele seja sustentável, porque ele é uma ferramenta indispensável em qualquer ensino, né? Ensino de qualquer disciplina, de qualquer tema. E se você está falando de meio ambiente, o material precisa condizer com o discurso. Eu tenho duas dicas de leitura aqui. Reutilize o material escolar, saiba como. Tem essa matéria aí, tem o link. Como transformar e reutilizar o material escolar. A gente joga fora uma infinidade de coisas, a gente desperdiça papel. Isso não está certo. Cartolina, então, nossa. Então, tem como a gente reaproveitar. Não fiquem restritos só a essas matérias que eu sugeri. Vão lendo sempre a respeito disso, como eu disse. Como é o uso de materiais na prática escolar. Então, essa matéria vai chamar um pouco a atenção de como a gente usa os materiais. Às vezes, a gente nem percebe que um material não é biodegradável, porque a gente não sabe. A gente não procura informação. A informação não chega até a gente, né? E a gente usa sem saber. Então, é importante também ler essa matéria aí, que fala um pouco dessa questão dos materiais escolares. Certo? Por fim, as duas últimas técnicas, mas não menos importantes, criatividade e representatividade. Criatividade na hora de preparar a aula, estando sempre bem informada, estando sempre disposto a adaptar aquela atividade que você pega lá na internet para as suas crianças, para os seus adolescentes ou para os seus adultos, enfim, para os seus alunos. Usa sempre o próprio ambiente, tá? Para ser exemplo, para ficar claro ali a questão. Por exemplo, passeando em zoológico, excursões a quilombos e aldeias indígenas. O quilombo, por exemplo, existem muitas atividades dentro dos quilombos que são extremamente sustentáveis, porque eles têm uma maneira artesanal de tirar o sustento da terra, de produzir os próprios materiais, né? Roupas, utensílios domésticos. É uma aula de história e é uma aula de sustentabilidade. Aldeias indígenas, a mesma coisa, tá? Passeios em feiras artesanais e de materiais reciclados. Aquilo ali vai ensinar as pessoas a fazer as coisas de uma maneira sustentável, né? A fazer os seus objetos, a fazer os seus... Enfim, os materiais para o dia a dia de uma maneira sustentável. Passeios a parques florestais, o ecoturismo em sítios e fazendas locais. Aqui na região, por exemplo, nós temos esse ecoturismo com crianças, café da manhã, rural, né? Então, você vai lá, você vai conhecer um sítio, vai conhecer uma fazenda, ver como que é que o homem tira o alimento da terra, como é que se produz um queijo, por exemplo. Coisas que, às vezes, as crianças não sabem, né? Exploração no sentido positivo, no sentido de investigar de rios ou mar, né? Se você está perto do mar, você pode ir lá, conhecer uma aldeia de pescadores, falar sobre o próprio mar. Se está perto de um rio, por que não mostrar ali a fauna natural daquele rio? Como que aquele rio nos proporciona, às vezes, energia, alimento, turismo? Então, é preciso criatividade. E, por fim, e não menos importante, a representatividade. Não adianta falar de proteção ambiental se não praticar a proteção ambiental. Quando você pratica a proteção ambiental, você vai tendo cada vez mais ideias para passar para os seus alunos, né? Então, eu vou ver aqui uma maneira de economizar energia aqui em casa. Você pesquisa, você busca informação, você adota na sua casa. e, além de um novo conteúdo para trabalhar com esses alunos, você tem a sua própria experiência para passar para eles. Então, é muito importante não só ensinar a educação ambiental, mas praticá-la. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto